Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem que tá falando é o Otis, trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje, hoje é mais um vídeo de busca, e a busca de hoje é da Evolvading Shadow Helmet Bom, como requisito essa quest, pede o Platinum Coins de 300 Para completar essa quest é fácil, eu só achei chato, foi o There Is Myself Fora isso, foi tudo muito fácil de se fazer Para completar essa quest, você vai precisar de Dark Crystal Shards 10 Diamond of Nugget 50 Volt of Nugget One One Remember 1 Blood Gens 5 There Is Myself Vai precisar de 1 Bom, os Dark Crystal Shards você pode ganhar em várias quests do Nugget, tais como essas aí que vocês estão vendo Já os Diamond of Nugget, você pode pegar neste NPC aqui em Evil War O jeito mais rápido de você pegar ele seria nessa quest aqui, mas tudo bem O Volst, eu vou tá deixando um vídeo pra vocês na descrição Que fala sobre o Volst e como pegar ele e qual é a maneira mais fácil de você completar as quests para obter esse Volst, tá ok? O Blood Gens pode ser conseguido neste patch aqui Ou você pode tentar fazer essa quest aqui para tentar pegar eles Mas eu não recomendo, porque é bem chato de se fazer essa quest Agora vamos falar um pouco sobre esse último item aqui, que é o mais chato de pegar que eu achei Bom, pra você pegar este item, você vai precisar matar você mesmo Aí vocês me perguntam Como assim? Matar eu mesmo? Tá louco? Não tem como! Bom, é simples, você só vai ter que fazer 60% das quests da saga do Dracet O mais chato é você ter que fazer essa saga 40% dela sozinho Praticamente o join inteiro Então, se você é um level baixo e não tem uma classe boa pra fazer essa saga Você vai tá fodido Bom, como eu tô, né? Hum, me ferrei pra fazer essa saga, mas tudo bem, né? Depois de fazer toda essa saga e até chegar nessa parte Você vai pra este join aqui Ou você pode ir simplesmente pelo mapa, indo neste lugar aqui e matando você mesmo Entendeu? É fácil Só toma cuidado que deve ter uns 90 mil de vida aí, mas tudo bem, né, cara? Bom, né? Como de costume, depois que você estiver com todos os itens Você vai simplesmente no patch Evolved in Shadow E pegue seu Helmet Igual eu tô pegando aqui, né? Cê é louco Bom, galera, minha opinião sobre essa quest é o quê? Tipo assim, ela é uma quest fácil Bem fácil de se fazer, não há dificuldade Só o chato mesmo É você ter que pegar esse The Is Myself Acho que é assim que se fala o nome desse item Se eu falei errado, foi mal Bom, o mais chato é ele Porque você vai ter que fazer a saga do Drac Se você não gosta de fazer saga Cê vai ter que fazer ela sendo obrigatório, tá ligado? Tendo que fazer e até chegar na parte de você matar você mesmo Mas tudo bem, né, cara? Sobre os Dark Crystal Shards Os Diamond Bom O Dark Crystal Shards eu achei que eles colocaram muito pouco, cara E eles colocaram muito pesado foi nos Diamond, cara Eles colocaram 50 Ao contrário dos Diamond Que eles só colocaram Dos Diamond, ó Ao contrário dos Dark Crystal Shards Que eles só colocaram 10 Deveria ter equilibrado pelo menos Colocaram 50 barra 50 de cada lado Mas tudo bem Fora isso A quest é de boa de se fazer Não há dificuldade Bem facilzinha Fora isso Tá tudo ok Agora eu tô com o meu Evolvade em Shadow Helmet Agora só falta só Evolvade em Spee Logo mais eu vou tá pegando ela também, né, cara? E bom Esse vídeo já vai ficando por aqui Se você gostou Você já sabe Já vai deixando um like Se não gostou Já deixa um dislike também Que é nóis Beleza? Então Falou E até o próximo vídeo Fui